É nós aqui com mais um trechinho de Ricardo jogando no seu videogame. Ele é autista, tem sete anos do pai dele. Mexer em computador pra ele. A terapia, ele adora mexer em computador. Opa, é campeão, meu filho. Meu filho é campeão demais. É, Ricardinho, o Toy Story 3. Sabe tudo, hein? Com o teclado normal. Não tem nada no teclado. Com o teclado normal. Ele já sabe, ele fica todas as teclas ali. Não se atrapalha. Vamos dar uma chegada no nosso teclado aqui pra você. Esse é o Ricardinho do Paco Aideiro. Calma, pai. Ele fica nervoso quando erra, pai. Mas isso aí é difícil, moço. Tem que errar mesmo. Pronto. Viu como ele é campeão demais do pai? É isso aí, Ricardinho, príncipe. Campeão do pai dele em Toy Story. Ele sabe tudo. Sabe até pegar as turbinas. Ô, Ricardinho, príncipe. E aí, Ricardinho, campeão demais. E aí, menino, é bom. Ele passou de fazer tudo na casa. Que eu não sei nem o que é isso. Ele pegou um elevador. O Ricardinho é bom demais de joguinho, hein, Brant. Teu pai nunca sabia pra que isso ia ver isso. Ele aprendeu no YouTube com o Juninho. É muito bom esse, Ricardinho, hein. Ele é príncipe demais do papai dele, Brant. Esse é o meu Ricardinho, príncipe do pai. Campeão de Toy Story. Ele sabe jogar demais, Brant. É isso aí. Encerrou. Parabéns, Toy Story 3.